É isso aí galera, hoje vai ser um pouquinho de elétrica pré-ideal, nada mais é que eu vou puxar uma extensão para três tomadas, certo? Às vezes é necessário para o azulejista ter noções de elétrica, porque senão o trabalho vai ficar parado, entendeu? Mas de qualquer forma, eu fiz elétrica pré-ideal na Faietec, só para não ficar puro de tudo, entendeu? Se bem que não precisava se certificar, porque eu não trabalho com elétrica direto, entendeu? Mas surgiu oportunidade, eu fiz e somei o conhecimento que eu já tinha, entendeu? Se separa o caso do cliente perguntar, mas você é certificado, aí eu sou certificado, entendeu? Mas tem colegas aí que não é certificado e são ótimos que nem ser eletricistas, entendeu? E aí galera, vamos lá. Vamos lá galera, atrás dessa parede é o banheiro, tem uma tomada, fiz uma sangria de lá para cá, eu vou descer com a fiação aqui, vou puxar uma extensão para cá, mais uma caixinha aqui, quatro por dois, e mais uma caixinha aqui, quatro por dois. Aqui é uma caixinha antiga, aqui eu vou puxar um conduíte, uma extensão, porque aqui pega um ventilador de parede, ok? Aqui é uma caixinha antiga, aqui eu vou descer com a fiação, porque aqui eu vou descer com a fiação, aqui ó, aqui eu vou descer com a fiação, e aqui eu vou descer com a fiação, Vai pegar um ventilador de parede, então vai ser três sessões aqui, uma delas vai energizar o ventilador de parede, segurar bem lá do banheiro, furei por dentro de uma tomada, uma sangria, aí vou puxar a neutrifase e vou alimentar aqui, três tomadas, vai vir um pulo conduíte, vem aqui, aí sai o outro daqui, aí alimenta esse ramal todo aqui, entendeu? A galera da gambiarra não, vem com conduíte aqui, chega aqui, ele quer inventar um T, ele quer inventar um T, ele faz um buraco, então vai vindo aqui, vem, aí depois sai daqui, ó, vai sair o outro daqui, vai pegar um aqui e outro em cima, o que vem de cima, vai vir aqui, ó, vai subir aqui, entendeu? Segunda de baixo, aí já passa direto, aí, aí, ó, deu, isso aí, isso aí, galera, daqui a pouco eu volto no passo a passo. Tomada no banheiro, fiz um furo pra cá, uma sangria, vai alimentar, então cadacinho de conduíte de meia, vou atarraxar ele no de três quartos. Fica uma luva perfeita. O conduíte de meia, atarraxa dentro do conduíte de três quartos. Pra evitar de ficar botando emenda com fita isolante. Desce aqui, vai na caixa, na caixa sai, para as três tomadas, para as três caixas 4x2. Tchau, tchau. Então, ficamos assim. O conduíte de meia, ele entra atarraxando o tempo do três quartos. Desce. Vem aqui, ó, sai aqui, ele vai alimentar a tomada, vou puxar a extensão, vou alimentar esta tomada aqui, e essa última aqui. Certo. Essa aqui agora, vou entrar com o conduíte aqui. Ela vai sair a ponta ali. Ah, esse interruptor de duas sessões, vai passar a cirte 3 para ligar o ventilador de parede. Isso aí, galera. Daqui a pouco eu mostro como é que fica esse mistério. Amanhã eu vou puxar logo essa elétrica aqui, aí galera, ó, extensão de tomada. Faz tempo que eu não mexia com uma elétrica. Isso aí que fica caro para o cliente. Ele vai contratar um eletricista, depois ele vai contratar o ladrilheiro, o azulejista, entendeu? Então, eu faço um pacote, já incluindo tudo, entendeu? Aqui vai entrar um interruptor de três sessões. A terceira sessão vai ligar, ó, o ventilador de parede que vai ficar lá em cima que eu vou instalar. Entendeu? Agora a extensãozinha de tomada. A parede não tinha tomada nenhuma. Tchau. Está desligado ainda, para você trabalhar com mais segurança, usando duas cores. Vou jogar o preto para neutro, e o vermelho vou jogar para a fase. Duas cores fica melhor de você não se perder. E, aliás, quem não tem intimidade, deixe isso de lado, trate alguém que sai para fazer. Música 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 Só um detalhezinho que o cliente pediu, o cliente pediu para deixar o ventilador no exato lugar onde ele estava anteriormente, certo? Só que para o cliente, ele ia deixar aquela tripa de fio pendurada aqui para ligar em uma tomada aqui, entendeu? Então, na minha visão, coloquei um de três sessões, sala, varanda e esse aqui vai ligar o ventilador. A infiação passou por debaixo da parede, como eu falei anteriormente, ó, desliguei, vou ligar de novo, certo? O ventilador, ele vai e ventila a sala inteira na altura em que ele está, entendeu? Pessoal, é melhor do que ventilador de teto. O ventilador de teto, quando ele dá problema, certo? Aqui você tirou, tira o ventilador de parede e coloca um outro novo, coloca um branco, coloca um rosa, coloca um preto, entendeu? Vou desligar de novo. Pronto, desliguei, certo? Vira e volta ao quarto de criança, quando é um quarto pequeno, coloca o ventilador de parede. Pronto, aí. Show de bola, pelo menos na minha visão, entendeu? Ligado aqui no interruptor, tá? Ó, sei que só o barulho, vou acionar ele. Ó. Vou desligar. Pronto. Ele não tem nenhum controle lá em cima, não, tá bom? Joguei direto, ó. O fase é interrompido aqui, né? Interrompido aqui e o letro vai direto lá em cima. Pronto. Não tem muito mistério. A gente costuma falar que não tem muito mistério, mas isso é só para quem tem um conhecimentozinho mínimo, tá? Deixei com eletricidade, é meio complicado. Isso aí, galera. Adalberto da Artefaz. Um abraço. Fui. 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 E aí